Olá você! Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz para chegar na Orla do Bessa estando ali em Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, enfim, outro dia alguém me perguntou na live como que fazia para chegar no Bessa. Então bora lá! Quem está lá em Tambaú é obrigatório vir aqui nessa avenida, por aí onde esses carros estão vindo Avenida João Maurício, aqui é o final da Praia de Manaíra aí você vem, acompanha aqui o movimento desses carros aí, vem de lá de Manaíra, Tambaú, enfim para chegar na Orla do Bessa você vai fazer exatamente esses percursos que eu vou fazer agora, certo? Isso aqui é um pedacinho da rua Flávio Ribeiro Coutinho, aqui do lado do Mag Shopping a gente vira agora para a direita, acessa a Gemiro de Figueiredo que lá na frente vira, eu acho que é Afonso Pena, vamos lá aqui, ó Quem está lá na Orla de Tambaú, Manaíra e quer vir para a Praia do Bessa tem vários outros caminhos de chegar na Praia do Bessa, lógico, mas eu vou fazer isso aqui que é um dos principais, onde passa o fluxo aqui da região e é a forma mais prática de chegar na Praia do Bessa, para quem não conhece porque é uma linha reta aqui, até chegar na Avenida da Orla, lá na praia então a gente está passando aqui na Avenida Agimiro de Figueiredo esse aqui é o bairro Jardim Oceania para lá fica o bairro de Manaíra e essa parte de cá é Oceania até chegar na divisa do bairro do Bessa aqui é onde tem acesso à Praia do Bessa, aqui à direita qualquer rua que você entrar aqui é a Praia do Bessa são chamados Pé na Areia, aqui do Jardim Oceania onde tem o trecho conhecido como Caribeça tem o trecho da Praia dos Fulanos, dos Macacos, enfim na verdade tudo se resume aí à Praia do Bessa, antigamente era Bessa tudo aqui então eu acredito que não mandaram o nome da praia, só o nome do bairro então, bora lá a gente vai passar aqui na Agimiro de Figueiredo esse percurso aqui todinho é sempre uma linha reta, a gente sai do lado na Anaíra não tem errada aqui tem uma bela de uma pizzaria tem um colégio aqui colégio Novo Mundo, Primeiro Mundo tem uma pousada aqui, a pousada beira do litoral ainda estamos na Agimiro de Figueiredo tem uma santinha aí aqui tem uma área bem residencial mesmo tem alguns barzinhos aqui do lado Pé da Areia vamos passar aqui em frente agora o restaurante Golfinho bem conhecido aqui uma pessoa, restaurante Perreiro de Areia acabei de ter um fulano praia um do lado do outro isso aqui é um ponto de acesso à praia do Caribeça depois que você passar do Yate Club do Praiano qualquer ponto você estaciona e entra em qualquer rua aí à direita que vai dar acesso à praia do Caribeça um trecho que o pessoal conhece como Caribeça porém é importante saber a Tábua da Maré não dá pra usar a praia Caribeça e o trecho Caribeça com a praia com a maré alta porque não há faixa de areia tem que ser sempre em dias de maré baixa pra curtir aí o Caribeça que realmente é muito legal é uma praia bem tranquila pra usar com crianças com pessoas idosas que não tem ondas e fica bem tranquila de usar passando aqui também do lado do Camarão Grill restaurante que tem aí também bem legal é na areia aqui esse trecho também conhecido como Clube dos Médicos Empresarial Paraíso e aqui já virou Avenida Afonso Pena esse trecho aqui conhecido como Maceió tem um riozinho que deságua ali na praia você tá vindo de lá toda a vida tem esse restaurante aqui Sargaço percebeu que é uma linha só né uma linha reta saindo lá da Fábio Ribeiro comecinho da Argemira vem toda a vida esse trecho da praia do Bessa e é conhecido como pé na areia porque não tem a onda aí você vem, 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 vem até chegar aqui nesse ponto onde você é obrigado a entrar aqui à direita virar à direita, tá vendo virou aqui à direita pronto, já é a Orla da Praia do Bessa simples assim fácil de chegar não tem erro pra quem tá lá na Orla de Manaíra Tabau quer vir conhecer a Orla do Bessa é só fazer esse percurso aqui pegar a Gemira de Figueiredo e vir reto toda a vida até chegar aqui nesse ponto aqui já é a Praia do Bessa é só procurar aí um lugar para se acomodar aqui tem restaurantes aqui do lado esquerdo são os quatro restaurantes aqui nessa avenida tem hotéis tem pousada quem quiser saber de hotéis e pousada tem um vídeo aí no canal eu tenho a opção playlist você vai lá na playlist e escolhe onde se hospedar na Orla de uma pessoa lá tem quatro vídeos só com hotéis e restaurantes aqui do Bessa depois tem outro vídeo só em Tambaú e outro só em Cabo Branco e outro só em Manaíra coloquei aqui estou passando em frente inclusive aqui um hotel Bessa Beach esse ponto do Bessa é bem frequentado aqui tem um fluxo bem legal de pessoas durante o dia e a noite então quem quiser saber sobre hospedagem é só clicar aí na opção playlist e escolher a playlist que tem os hotéis esse trecho aqui da praia do Bessa já é bem mais tranquilo uma praia particular praticamente esse trechinho aqui só enche mais no final de semana naturalmente porque lá na frente enche rápido né aí o pessoal sai procurando espaço para estacionar aqui tem outro restaurante Bessa Barril tem o Bessa Barril o Bessa Grill e o Bessa Brasil e esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado de conhecer aqui como chegar na praia do Bessa estando lá em Tambaú Manaíra aqui é o final mesmo da praia do Bessa ali na frente já começa em Termares essa rua é sem saída digamos assim para carros né ela é sem saída mas se você quiser fazer uma caminhada da praia do Bessa até Intermares é só seguir uma trilhazinha que tem aí no final dessa rua ali onde está estacionado esses carros ou pegar a faixa de areia aqui na direita e chegar em Termares logo ali então um cheiro para tu até o próximo tchau tchau